A Melate Cosméticos é uma distribuidora de produtos que possui tudo para salão de beleza. Atende todo o sul do Brasil e está presente em mais de 8 mil salões de beleza, com atendimento na linha de cabelo, manicure, pedicure, depilação, estética, massagem e barbearia. Tem a missão de oferecer produtos de qualidade para os profissionais que valorizam a beleza. A Melate é referência no ramo, sendo distribuidora exclusiva de colore profissional e beauty line. Entregamos uma linha de 60 marcas com mais de 3 mil produtos. Tudo para que seus clientes possam renovar ou montar o seu salão de beleza. Melate Cosméticos. Tudo para salão de beleza.